Olá Leica, eu vou trabalhar com você, Cheque Rodrigo, nesta série A Abertura, A Abertura Livro, o significado de cada versículo da surata Al-Fatihah, surata Al-Fatihah, surata Al-Abertura, essa sura que todo muçulman lê todos os dias. Portanto, é importante saber a pronúncia correta, a leitura e o seu significado. Falamos o que quer dizer, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, hoje vamos para Ar-Rahmanirrahim, o que significa Ar-Rahmanirrahim, são dois nomes dos nomes de Allah. Você vê então que até agora nós conhecemos que Rab é um dos nomes de Allah. E agora Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim significa o misericordiosíssimo, é o misericordiosíssimo, é o superlativo do misericordiador. Allah, ele é completo, cheio de misericórdia. Allah tem misericórdia, tanto que o mensageiro de Deus disse que Allah separou sua misericórdia em 100 partes. Um por cento eu sou misericórdia desceu na terra. Uns sinais da misericórdia de Deus na terra é quando você vê um pássaro levantando a asa para acolher e encobrir o seu filhotinho. Esse é um sinal da misericórdia de Deus aqui na terra. A misericórdia de Allah na terra abrange todas as coisas. Allah fala no corão, A minha misericórdia encobre, atinge todas as coisas. Tudo que existe nos céus na terra está pela misericórdia de Allah, e a misericórdia de Allah abrange tudo. Tudo isso. Seja aqueles que confiam nele ou não confiam, naqueles que acreditam ou não acreditam. Nos bons e os perversos, a misericórdia de Allah cai sobre eles. Então, o Rahman é o superlativo de misericordioso. Ele é o misericordiosíssimo. É um atributo, misericórdia, ter misericórdia, é um atributo próprio de Allah. Os humanos também compartilham esse sentimento. Porém, a nossa misericórdia, ela não se estende para todo mundo. A misericórdia de Allah, que Allah não é comparado com as criaturas, relacionados com Allah, a misericórdia de Allah é infinita e abrange todas as suas criaturas. Então, Rahman e Ar-Rahim. Nós, brasileiros, como vão falar, temos dificuldade nesse R. Nós falamos Rahman, depois falamos Rahim. Não é o correto. É... Ar-Rah-Rah-Rah-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Você fala a balinha. House. Ar-Rahman. Ar-Rahim. E o M no final tem que fechar os lábios. Ar-Rahim. nós brasileiros falamos Araim é outra palavra então Arrahman Arrahim o misericordiosíssimo Arrahman Arrahim misericordiador a lá por si próprio ele é misericordiosíssimo e ele faz a sua misericórdia chegar a todos a palavra Rahim vai se caracterizar vai se materializar esse nome de o misericordiosíssimo aonde no dia do juízo final e a lara essa vida é Arrahman com todo mundo com todas as pessoas errar com todas as pessoas mas um dia do juízo final no dia de prestação de contas a palavra Arrahim Arrahim será evidente e mais clara ainda quando ela te ter misericórdia piedade dos fiéis daqueles que se arrependeram daqueles pediram perdão e vai fazer eles entrarem no paraíso o acanabino menina Arrahim e a lá misericordiosíssimo com os crentes esses versículos a sua parte é quando o muçulmano lento ele está dizendo está lembrando assim mesmo falando para a si mesmo recordando que a lá tem nomes e um dos nomes de Allah é o misericordiosíssimo o misericordiador o corão fala e se a lá abre a sua misericórdia para alguém ninguém fecha e se ela fecha ninguém abre a lá fala no corão também que o arra amo Arrahim ele é o mais misericordioso dos misericordiadores as pessoas elas têm misericórdia uma pelas outras é mas nossa misericórdia ela nasce pela também por nossa empatia a misericórdia de Allah é própria não é por fraqueza e não é por empatia mas por Deus todo-poderoso e ela chamou manhã chá além de quem quiser ter a misericórdia então quando na sua palavra abertura você fala louvar todo louvor pertence ao senhor do universo Allah é o senhor do universo e ela é o misericordiosíssimo e deu misericordiador faz a sua misericórdia chegar onde ele quiser por isso os muçulmanos pedimos falar uma lama foi o homem Olá perdoa-me e tenha misericórdia de mim e se ela não tiver misericórdia da pessoa no dia do juízo final quem vai ter todos precisamos a misericórdia de Allah o profeta Muhammad incentivou as pessoas terem misericórdia uma das outras ele disse quem não tem misericórdia com as pessoas e ela não terá misericórdia com ele no outro jeito fala o seguinte eu amo o mano final e eu amo com não fiz uma tem misericórdia que está com quem está na terra tem misericórdia com as pessoas a lá tele misericórdia com vocês e outro 5 a decidir assim a rocha imun e a mão roma aquelas pessoas que misericórdia um com os outros tem um piedade tem um compaixão que que perdoam que absolvem que desculpa essas pessoas a lá terá misericórdia delas se alguém quiser a misericórdia de Allah e acredite em seu nome acredite que ela arrumando roi e peça a sua misericórdia e trate as pessoas com misericórdia e até o próximo vídeo